Olha o tamanho desse ampli valvulado da Joio Vocês não fazem ideia da potência que tem esse ampli que dá pra segurar com um dedo Maluco, o negócio é muito legal mesmo Salve amante das cordas, bem vindos a mais um vídeo Eu tô fazendo esse vídeo com muita emoção porque esse ampli foi uma surpresa total pra mim Vocês não fazem ideia da qualidade do áudio e potência que tem esse danadinho aqui Você é um danado, cara! Você é um danado, meu irmão Mas antes de colocá-lo a teste, eu quero mostrar pra vocês aqui alguns comandos principais dele aqui Na parte frontal aqui, a gente tem um botãozinho que é o de brilho aqui do ampli Aqui do lado a gente tem o botão de conexão do bluetooth Eu já vou explicar que vocês vão falar Ah, não! Até isso, velho! Como assim, cara? Aqui do lado a gente tem um botãozinho de ganho Depois do lado do ganho, de tone E do lado de tone, o volume E aqui do lado o botão power pra ligar o danado, né? Na parte traseira do ampli A gente tem anteninha do bluetooth, que eu já vou explicar de novo, eu acabei de falar isso A saída de 8 ohms pra ligar na caixa Uma entrada de fonte, ou seja, ele é conectado com uma fonte de 18V Que já vem com hélio Uma entrada pra fone, olha que bacana, pra estudar e tal, legal pra caramba E o loop do send returner, pra vocês ligarem os seus efeitos Diretamente no meio do danado Aqui, ó, no meio do danado Aqui não vai dar pra ver na câmera, mas Dá pra ver, pessoalmente aqui, dá pra ver a válvula ali dentro Que é a válvula do pré, né? Ele é pré-valvulado, que é a válvula 12AX7 Maravilha! Bom, vamos espetar ele? Vamos dar uma olhada no som? Vamos lá, pessoal, bom, o meu primeiro contato, eu vou passar pra vocês uma experiência objetiva Pois o grande barato desse canal aqui é ser sempre muito honesto com todos os meus inscritos E eu fui muito preconceituoso quando eu peguei ele na mão Eu ainda pensei pelo peso dele, que é muito leve Eu pensei, putz, vai ser um amp bacana pra ter em casa com um fone de ouvido pra estudar E depois que eu espetei ele e fiz alguns testes Eu juro que eu tô pensando em começar a levar eles pros shows Como eu toco geralmente em barzinho e tal Ele é 20 watts E 20 watts... 20 watts... 20 walt... 20 waltters 20 watts, quando se trata de válvula no meio Vocês não fazem ideia É um som realmente ensurdecedor A hora que eu liguei, eu não acreditei no som que saiu Eu espero que eu consiga passar com o microfone A sensação que acontece aqui, quando você toca nesse amplificador Bom, primeiro teste, eu vou deixar então sem o brilho aqui na minha chavinha E vou colocar os comandos tudo no meio dia Só pra vocês verem que o ampli não vai estar trabalhando na sua forma mais macha Mais peluda, mais macaco da bola azul Então vai ter muito mais potência, né? Então vamos lá Eu vou ver depois na edição do vídeo Mas vocês não tem ideia do que tá acontecendo aqui O som, o peso que tá vindo Eu tô impressionado com esse cara, mano Eu tô impressionado com esse cara, mano Pelo amor de Deus O botão de ganho, ele atua também no volume do ampli Porém, o ganho, quanto mais alto Mais exigida a válvula Automaticamente você vai conseguir aquele som mais quente Mais rasgadão, né? Então vamos fazer alguns testes aqui Primeiro teste Um estilo que eu curto mais Que é o som um pouquinho mais fechado Então eu vou fechar um pouquinho o tone Vou tirar um pouquinho do ganho Pra ter um som mais limpo E vou aumentar Aqui nos seus Meio dia Uma, duas, três horas O cara tem que ficar contando, velho Então eu tirei um pouquinho do ganho Fechei o tone Aumentei pras três horas o volume aqui Mano, tá animal aqui É muito alto É muito alto Tanto que eu tô gravando num horário fora do comum Pra não atrapalhar a sala do lado É muito bacana mesmo Como eu falei O ganho ele atua Diretamente no volume Então se eu aumentar o ganho Pro meio dia aqui Vocês vão sentir que o som já É muito alto Muito bacana, cara Não tenho o que falar Vou fazer outro teste agora Agora eu vou diminuir um pouquinho o volume E vou aumentar o ganho no máximo Pra gente dar uma Uma forçada nessa válvula Vou abrir um pouquinho ele Pra entrar um pouquinho mais de médio Fechar um pouquinho o tone Galera, eu espero de todo meu coração Que eu esteja conseguindo passar com o mic Essa sensação que tá acontecendo aqui É um barato, cara Que amplo Sensacional Vamos lá Vamos forçar um pouquinho o volume Para as três horas agora Com o ganho no máximo É alto, é muito alto E o que é mais legal É que a qualidade de timbre Na verdade Do amplificador Que foi uma coisa que eu achei notável Ela não se perde com essa Quando você aumenta o volume dele Por exemplo Por exemplo, agora tá Ensurdecedor Ensurde... Ensurdecedor Ensurdecedor Aqui dentro E o timbre Se separaram aqui Tá na maior pegada Tá muito bacana, cara Eu não tenho o que falar Vamos lá Vou diminuir um pouquinho o ganho Vou ligar Vou fazer um teste aqui Antes com vocês Eu vou tocar ele Como tá agora Depois eu vou ativar Esse brilho Que tem aqui Nessa chavinha Seletora E com a função Do brilho Ativada Dá uma diferença Entra um brilho Bacana junto Enfim Eu achei que eu ia estar Utilizando o ampli Pra estudo E eu ainda vou levar Pra um palco E quero fazer um vídeo Com ele Em palco Pra vocês verem Que não vai deixar A desejar em nada Geralmente lugar fechado Esse som que tá rolando Aqui dentro dessa sala É mais do que o suficiente Mesmo sem ligar Um microfone na frente Eu tenho certeza Que daria conta Do recado Para um show Isso daqui Bom vamos lá Vamos dar uma olhada Então agora Numa função Que eu não sabia Que tinha Eu imaginei Quando eu fiz O vídeo Unboxing Eu vou deixar aqui Porque eu recebi Outros produtos Da Joio Também Eu imaginei Que ia servir Pra isso Mas depois Eu fui testar E putz Batata A agulha É muito louco Que é a conexão Por bluetooth Deixa eu pegar Meu celular Bom vamos lá Então vocês vão notar Que ao ativar O bluetooth Aqui do ampli A luz LED Que tá vermelha Ela vai automaticamente Mudar para azul Ó Representando assim Que foi Ligada a conexão De bluetooth Tá No celular de vocês Vocês vão entrar Vocês vão ativar O bluetooth Quando vocês entram Na opção de bluetooth Quer ver Eu vou bater Um print screen Aqui da tela E vou colocar A tela do lado Na edição Aqui Ó Bati o print Só salvar a tela Que essa porcaria Agora tá com essa frescura Já aparece Tô mostrando pra vocês Aqui do lado O Blue Jay Já tá aqui Então eu vou clicar nele Conectado Já tá conectado Vou até tirar outro Print screen Aqui Ó Vocês viram que eu tirei O print screen Na hora Pra mostrar Que a conexão Foi rápida Aqui né Agora Eu vou entrar Nas minhas músicas Aqui E vou dar o play Que da hora Vai falar o que E rolando o ampers Junto Animal Ó Para aqui no celular Olha que coisa linda Cara Meu Deus do céu Eu tô apaixonado Por esse cara Ficou estranho Essa frase Eu pensei agora Mas é verdade O cara é demais Desligando a função Bluetooth Automaticamente Ele desconeca Do teu celular E volta a funcionar O ampers Sem a conexão A saída de fone Lá atrás Eu testei E ela é muito bacana Essa sensação Que eu tô sentindo aqui Você vai ter também Preso Na tua orelha Ou seja Muito legal Essa caixa Que eu tô usando É uma caixa A C do áudio Os alto-falantes São da própria marca A C do áudio Que é uma marca Handmade De São Paulo E são dois falantes De doze Não tenho outra caixa Aqui pra fazer teste Dele Com outras caixas Mas Na Expo Music Que eu me apresentei Fiz uma jam Com a Isa Nielsen Lá no stand Da Joyo Era outra caixa Era outro tudo A Expo Music É um lugar Muito barulhento Pois a cada Sei lá quantos metros Já tem alguém tocando E esse amplo Ele atuou No 50% E a galera Ouvindo bem E quando eu fui Tentar mexer aqui Só pra dar uma de malandrão Vou dar aquela aumentadinha Já veio Cuidado aí com o volume Ou seja O bagulho É top É bacana E a qualidade de áudio É impressionante No vídeo que eu fiz Unboxing Eu mostrei pra vocês Alguns outros pedais Que vieram juntos Então minha ideia Vai ser Depois Fazer Com algumas distorções Junto com esse amplo Pra gente sacar Qual que é o som Do amplo Com uma distorção Com o delay Pra ver como que fica O resultado final Legal? Pessoal Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse review Conhecer um pouquinho Mais desse produto Não se esqueçam Do like Do vídeo Que é muito importante O vídeo fica Lacudududo 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 É o ato De ser lacudo É mano O cara tá aprendendo Muito aqui E se inscrevam no canal Venham fazer parte do time Porque vai ter Um monte de vídeo legal De pedais Combinando com esse cara Vai colocar aqui do lado Pra vocês verem As segulagens Enfim Venham fazer parte do time Vocês não vão se arrepender não E se puder compartilhar Esse vídeo Com todo mundo Do que vocês conhecem Eu fico muito agradecido Pois isso ajuda muito O canal a crescer Legal? Galera As redes sociais Tanto da importadora Da Joyo Que é a Number9 Quanto da própria Joyo Eu vou deixar na descrição Do vídeo Então deem uma olhada Sigam a página Da Number9 Da Joyo Pra vocês ficarem sempre Por dentro Dos novos lançamentos Que a empresa Tá lançando E tá fazendo As suas campanhas Legal? Gente Muito obrigado Pelo carinho A gente se vê Numa próxima Valeu Abraço Fala galera Eu tô editando O vídeo aqui E só pra vocês Terem noção Tô gravando com o celular Aqui mesmo O áudio da câmera Pra vocês terem noção Que além de qualidade Ainda tem uma potência bacana O áudio da câmera Tava estourando Tá ligado? Tipo Não tava dando conta Teve partes Que eu falei Ao mesmo tempo Que não dá nem Pra ouvir a minha voz Aí eu tô gravando Esse vídeo aqui Rapidinho com o celular Porque eu vou pôr um trecho Pra vocês ouvirem agora E se ligarem Como tava O som aqui Capturado pelo áudio Da câmera Valeu Muito bacana Cara Não sei o que falar E se ligarem É só que eu vou pôr um trecho